Deus seja louvado para sempre e eternamente. Este é o número 2 da série Gotas de Teologia. O estudo da teologia é algo de extrema importância para qualquer cristão. Ela significa o estudo da pessoa, da natureza, dos atributos e das obras de Deus, bem como de tudo o que ele diz respeito. Estudar teologia compreende também estudar o relacionamento de Deus com o universo, com a humanidade e com a história. Existem várias e distintas categorias ou classificações da teologia. As quatro principais são teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática e teologia prática. Como seria exaustivo mencionar todas, eu passo a citar as mais conhecidas, além destas quatro. Bom, é impossível haver uma verdadeira teologia à parte da Bíblia Sagrada. A Bíblia é naturalmente o fundamento, a base da teologia. Portanto, quando nós estamos falando aqui de teologia, estamos naturalmente nos referindo a teologia que procede, que se escuda, que se estrutura, que emana da Bíblia Sagrada. Vamos então à enumeração de algumas categorias de teologia. Número um, teologia bíblica. A teologia bíblica se ocupa das maneiras específicas pelas quais as escrituras refletem sobre as questões mais amplas referentes a Deus e às criaturas humanas. Uma forte preocupação da teologia bíblica são as circunstâncias que levaram os escritores a compor sua obra. A teologia bíblica analisa o que um determinado autor diz sobre um tópico ou o que foi ensinado em uma época específica sobre um determinado tema. Por exemplo, época de João, época de Pedro, época de Davi, etc. Número dois, teologia histórica. O que é isso? A teologia histórica traça a história da doutrina cristã, da doutrina bíblica, ao longo dos séculos. Ela analisa como a interpretação das doutrinas cristãs se desenvolveu na história da igreja. Ela também investiga como diferentes doutrinas se desenvolveram e como houve um encontro. foque voltado para as práticas da fé, de modo que a teologia bíblica dá atenção aos movimentos da história humana a partir da perspectiva bíblica. Número três, teologia sistemática. A teologia sistemática organiza o que toda a Bíblia ensina sobre seus vários tópicos de uma forma científica, de uma forma ordenada. Um sistema de doutrinas. Daí o nome de teologia sistemática. Os resultados destes estudos são colocados no sistema teológico. A teologia sistemática considera o que toda a Escritura tem a dizer sobre um tópico específico. Isso pode se referir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, aos anjos, ao homem, à salvação, à escatologia, mas sempre tendo Deus como base ou como pano de fundo. As conclusões são baseadas no que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Número quatro, teologia prática. A teologia prática trata de analisar as práticas da Igreja e dos cristãos ao longo dos séculos fundamentadas nas estruturas e dimensões teológicas, procurando discernir com a maior clareza possível como viver as virtudes cristãs bíblicas. Número cinco, teologia exegética. O que é a teologia exegética? A teologia exegética é aquele ramo da teologia que está preocupado em encontrar o verdadeiro significado do texto das Escrituras. Eu poderia ainda falar sobre teologia paulina, aquela que se concentra nos escritos do apóstolo, teologia petrina, aquela que se concentra nos escritos de Paulo, teologia junina, aquela que se concentra nos escritos do apóstolo João, teologia pentecostal, a teologia vista, analisada, observada, sob uma perspectiva puramente pentecostal. E ainda dois tipos de teologia que são conhecidos dos meus irmãos, sobre os quais eu preciso falar aqui. A teologia da libertação e a teologia contemporânea. Acabei de mencionar para os senhores o número dois da série Gotas de Teologia. Aproveito a oportunidade para dar uma informação. Estou com muito prazer disposto a receber sugestões de perguntas. Qual aspecto da teologia que você gostaria que fosse apresentar aqui nesta coluna, aqui nesta página, aqui neste canal? Você quer dar uma opinião? Lá no seu comentário. E tanto quanto seja possível, eu tratarei, eu cuidarei de responder. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, minhas irmãs. E se você quer muito material teológico em sua casa, muito material mesmo, sem nenhum receio de estar se envolvendo com heresias, com algo estranho à sã doutrina, assim, a Biblioteca Digital Pastor Gisele Gomes, através do site pbsgiselegomes.com. Você terá um riquíssimo material teológico de alta qualidade. Louvado seja Deus. Até o próximo, que será o número três de Gotas de Teologia. Deus seja louvado para sempre e eternamente. Amém.